Viva a revolução dos povos da floresta, que bradam em arte e poesia, os anseios de novo amanhã. Viva o boi bumbá capricioso, o boi negro de Paridins! É boi bumbá, é boi bumbá, é o amor. No maior show da fé, no meu boi cabricioso te espera. Sabes que é boi bumbá, é boi bumbá, é o amor. No maior show da fé, no meu boi cabricioso te espera. Oh, Soniaque! Se chamava essa festa da boca, é um som diferente daqui. Viva o povo, vem toda a floresta, traíra dos palestinos. Olha já! Seu batupe, doce língua, doce língua, doce língua, todo mundo vai dançar. É daqui, nessa terra de pedras, evita de cantar. Explode, galera, azul e branca! Caracá, dessa gente, o modo de si, não se sabe o baixo de um povo. É encontro dos povos, que é dança multitudural. Oi! Oi! Oi, bumbá, caprichoso! Oi, negros e barrigins! Lindo, nosso caprichoso! E a galera explode, 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 narquimancada! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Olha o caprichoso aí! Vai, estrela na testa! Canta, galera, azul! Oh, não me importa o que me é! Eu vou estar no meio da cabela do filme E pode vir quando quiser! Oi! O todo o todo reconhece e sabe quem eu sou Ponto no arrepio que brota no corpo e dá Suas formas juntas de acender de nada Eu sou a marca dos festivais Só galera, galera Marujá Só galera Marujá Eu sou, eu sou filho dessa terra Imbatível Eu sou, eu sou filho dessa terra Eu sou a raça, eu sou o amor A parte que é boa ao meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou a raça, eu sou o amor Não tem explicação Filipe Fogo emagrece, todo mundo floresce Tratos a ele no chão e as de seis a que desce Vento dos cabelos de ação, olhos com maridas que brilham A voz que beijou a praia no mar de noite Vento dos cabelos de ação, olhos com maridas que brilham Porto de ação e as de seis a que desce Por uma peça, o Senhor Vento dos cabelos de ação, olhos com maridas que brilham Eu trago bonança, eu sou presença, eu sempre me tiro a minha dança se fez, universo, fui guerra panjaria, fui homem, só pedra, só flor vira o guerra, só festa que eu vou, porque é que eu não vou, e da o item de número 9, Cunha Poranga, Marciane, Aego Kerck, o sol e a rua, Cunha Poranga, observe a beleza da Cunha Poranga do que é frisoso. Ela dança, ela chega preparada pra guerra As lua e flecha A donada de penas, linda morena Nativa da terra Dos mundos no sul, esparrem de si Na nossa floresta do povo feliz Partilha da Lugia Traz a força das feras, dos magos e serras Que rei da cunha Traz a beleza que o próprio do mundo te deu nessa terra 효, linda agora Os mundos nos morrinhos no ar Abençoada pelos ancestrais Cunha, bolaca, genta da dança Cunha, bolaca, tudo pra dança Dança, cunha, bolaca, guerreira Ali, asátara Da balcante do chão donça, cunha, bolaca, batado e batado en bater Dança, cunha, bolaca, carreira Dança, cunha, bolaca, batado Dança, cunha, balcante e assaulta Dança, cunha, bolaca, batado e batado Essa é genuinamente indígena, senhor Jornal. Observe as pinturas de Genevaco no corpo da nossa Cunhão, 29, Marciane. Ela dança na seita preparada para verra, a turma e flecha formada do que ela é da morena. Observe a dança, a melança da nossa Cunhão-Boranga. Estarem de dentro da nossa floresta, no corpo feliz. O que é isso, Marciane? Essa é Nativa. Pisa no terreiro, no chão da aldeia. Marciane, Albuquerque, no buru-bu. Mativa, Índia, contraços. Boa noite, povo presente. Boa noite, minha nação. Sejam bem-vindos a todos à Ilha da Emoção. Esse é o meu boi caprichoso, boi que ostenta a tradição. Esse é o meu boi caprichoso, boi que ostenta a tradição. Desde os primeiros batuques, primeiro oferenda a Mãe Terra. Desde os primeiros batuques, primeiro oferenda a Mãe Terra. O conto, o canto e o conto, a cura que vem da floresta. Do meu amor e do teu, oi tenta pra nos contar. Martina, festa e na casa, o ensinar foi bombar. Hoje o meu boi caprichoso, é caboclo e artesão. É índio e curador, passa adiante a tradição. Herança e conhecimento, de geração em geração. Somos a própria cultura, primo, família e nação. Somos a festa do povo, misturas de gente feliz. O velho tudo, bom manhã, bom glória e divar em ti. Usa veio aprender, tornar o sonho imortal. Sabedoria popular, revolução ancestral. Aplausos pro mundo, boi! Brinco é o mundo, caboclo e artesão do Brasil. Brinco é o mundo, caro. Vem, padre! Vou contar uma história do que aconteceu. A fazenda do incidio, o mistério nasceu. O subiço do meu touro negro amado, deixei o descanso, fiquei coisangado. O bebê, 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 bebê. Matou o meu touro negro, sua língua foi tirada, morreu, acabou. O que foi que se assucedeu? A tristeza tomou conta de mim. Meu boi no chão, tem assim a só suceder. Chame o pajé, chamem o pajé. Chame o pajé, chame o pajé, chame o pajé. Pra ressuscitar, o bom e cabrigioso. Chame o pajé. Pra ressuscitar, é festa. É festa na aldeia, é festa na fazenda. Pajé, 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 ressuscita meu boi, Pajé, ressuscita meu boi, Pajé, Pajé, é festa, é festa na fazenda. Meu Deus, quem é Cisa? Olha o pássaro Gersonan no meio da galera, vem trazendo estandarte, vem trazendo estandarte, representando o pássaro Gersonan, representando o pássaro Gersonan. Cisa se revela e se transforma em porta estandarte, concorrendo ao item 5. Marcela Maria Alva, linda, linda porta estandarte do caprichoso. Uma cegada triunfal, o raio de emoção, o trovão e a barujada que faz a vida balançar. Item 5. O saltário pavilhão, azul do meu lugar. Porta estandarte, Marcela Maria Alva. É o estandarte do amor, nas cores do céu e do mar. Num raio de emoção, o trovão e a barujada que faz a vida balançar. A garra, a beleza, a simpatia da nossa porta está. Ela é linda, senhoras jurados. Ela é linda, senhoras jurados. Ela é linda, senhoras jurados. Item 5. Indumentária do artista Rafael Andrade. Indumentária linda, Marcela. Indumentária linda, Marcela. É do pavilhão. Olha a dança. Ela dança. É o furacão azul e branco. As maiores riquezas que vieram do tempo áureo da borracha foi nas trouxas dos negros. Olha a dança. Afro-brasileiro, vindo de além mar Desembarcou nas rezalas do Brasil colonial Cultura africana, transfigurada em mitos Nas lendas e histórias, se fez um bubado, eu vou Diz o lua zumbi Afro-brasileiro, resistência de um povo, o Brasil Diz o lua zumbi Afro-brasileiro, resistência de um povo, o Brasil Paracá, pandeirão, tamborilho, meu tamboré de fogo é de onça Paracá, pandeirão, tamborilho, meu tamboré de fogo é de onça Trono debaixo do mito popular Riolubá e Jexá Essa bumbá foi bumbá, bumbá me foi Sou de África Na minha tocha e na festa Foi de Jexá Essa bumbá foi bumbá, bumbá me foi Sou de África Na minha tocha e na minha festa É saber a sua história É o ensino de vida em África Marido, planeado, roubado e brigado É o canto, rodrado, manifesto Que tremendo o tambor e pulso arregando esse chão É a festa de cabanos De terreiro, vinho e quintal É arte, luta, resistência e revolução Ótimo Brasil, vem do Jalemar Desembarco nas rezalas do Brasil colonial Cultura africana Transfigurado em mitos das lendas e histórias Se fez o bumbá, me foi Giramói, diz o Lua Zumbi Giramói, afro-paritim Resistência de um povo Brasil Giramói, diz o Lua Zumbi Giramói, afro-paritim Resistência de um povo Brasil Maracá, pandeirão, tamborim Meu tambor é de fogo, é de onça Maracá, pandeirão, tamborim Meu tambor é de fogo, é de onça Que dança um miolo debaixo do mito popular Iorubá, Ijexá Essa pumba foi, bumbá, bumbá, meu bom Sou de África, na minha dança e na minha festa Iorubá, Ijexá Essa pumba foi, bumbá, bumbá, meu bom Sou de África, na minha dança e na minha festa Foi de santo, foi de negro Foi de sede, brasileiro O batuque, o gingado Cantoria, pai Francisco Gazumbá, Cachirima Que dança um miolo debaixo do mito Pouco da Iorubá, Ijexá Concorrendo ao item de número 10 Foi, bumbá, evolução Na perfeita evolução do tripa Alexandre Azevedo O boi brasileiro O boi negro de Paritins Canta, Davi E o Brasil Pra balançar Celebrar Subindo a boi Subindo a folclore Do povo É a festa da cultura popular Tem que lembrar O de rei Da poeira bandirão Emaiaba O de reino Pindaré Levanta a poeira do chão Vai, Alexandre Pra receber Foi de santo festeiro Foi da tradição Que evolução Que evolução Que evolução Vem meu Brasil Mostra a cara dessa gente Que o mundo quer viver De norte a sul Onde fica decretado Que a festa é esse boi Vem meu Brasil Azul e branco Me levanta essa bandeira É a festa do boi brasileiro Pra esse povo Brincar O Brasil vai balançar Caprichoso vai fazer É a nossa paixão Você se apaixonar Pela festa do boi brasileiro O Brasil vai balançar Caprichoso vai fazer Você se apaixonar Pela festa do boi brasileiro Esse é o nosso boi É a nossa paixão O caprichoso mexe a orelha Balança a cabeça Balança o doce Cumprimentos jurados É o boi mais lindo do Brasil Boi bombar caprichoso Boi bombar evolução Item 10 Item 10 Meu Brasil Eu vejo Almas afogadas nos carimbos A Chimu também viu Também sentiu Sucumbiu Pelo ouro metal Canibal É morte é metal Surreal Sai do céu Epidemia metálica A visão de Davi Comenaua É mal de sangue se espalha É mercúrio que deságua Se contamina o rio fantasma E eu não bambino Feche os olhos para o mal E eu não bambino Eu sou flecha E tem quatro Pelo ouro indígena Contra a fera Canibal Contra a fera Que devora A Chauara Eu não bambino Eu sou flecha Fecha A transcendência Que é ro Tita Pico Pegaua Contra a fera Que deságua A Chauara A Chauara Foi liberta A Chauara Foi liberta Na visão E a galera Galera Eu vejo Sombras no horizonte de trevas Que rastejam sobre a mata Excepcional A galera participando Do ritual Eu vejo Almas afogadas O que é isso? O que é isso? E eu não bambino Faz a guerra O que é isso? Guerra É a visão De Davi Compre a Chauara E eu não bambino E eu não bambino Faz a guerra É o garfo O garimpo Que é isso? Sensacional O que é isso, meus jurados? Fruto da ambição Do homem branco O fruto Da ambição Do homem branco Ele se transforma Em Pajé Do bom e capricioso O canto e a dança do Pajé Pajé Né, dos limões Exorciza o mal e ilumina Seu efeito da poluição Se arrasta Dos carimbos O estado que vende na massa Se desfaça E que os olhos estão saindo A benção de Davi Kopenawa Espírito do que fala Pajé Que começa Que se desenfogo Dessa mente O nome Pajé 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 É o chamanário na dançada, imitando as caras na mara, ao bebê na cuia sacada. Olhos, pajé! Que isso, pajé? Fazendo levitar, fazendo levitar, fazendo levitar o maracá. Sete feras, sete pares de ódio, rajado, escamado e pintado, Neto Simões e tem doze. Ilumentária do artista, Alpranem Cruz. Ele foi no baricá. E na sua visão, ele vê o futuro. Ele vê a terra devastada. Ele vê a terra. Valentina Cid, item 7. Linda cinezinha do boi caprichoso. Ilumentária do artista, Narciso, Narciso Gonzaga! O primor, artista capopro do boi caprichoso. Dança Valentina! Oi, oi, oi! E ali vem chegando o barco, conduzindo todos os artistas do boi caprichoso. O que oi, 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 oi! Na evolução da Cinha! Cinhazinha do meu boi! Valentina Cid, observe a leveza do bailado. Ela flutua, senhor jurado! Ela flutua na dança! É a melhor cinhazinha do festival! E vem de número 7, Valentina Cid, descendente de Rock Cid! Dança Cid! Olha a galera! Olha a galera com a cinhazinha! Que sorriso encantador, Valentina! Que sorriso encantador, é essa cinhazinha do meu boi! Cincesinha da Fazenda! Cincesinha da Fazenda, vai lá pro meu boi! Tira a sobrinha e mostra teu amor! Ela vem pra galera! Ela vem pra galera! Eu só balancei a vida cinhazinha! Eu só balancei a vida princesinha! Eu só balancei a vida valentina! Cia essa sobrinha e faz apaixonar! Vai na cinhazinha, dona do meu boi! Linda cinhazinha, dona do meu boi! Vem, vem dançar cinhazinha! Olha a galera recebindo a cinhazinha do Péu Pichoso! Valentina Cid! Vem, vem dançar cinhazinha, dona do meu boi! Vem, vem dançar cinhazinha, dona do meu boi! Vem, vem dançar cinhazinha do Péu Pichoso! Uma alegorinha espetacular do artista Márcio Gonçalves! Vem, vem dançar cinhazinha, dona do meu boi! Quote squeeze! Vem, que festa de novo, vem dançar cinhazinha! Lindo, alegoria de Márcio Gonçalves, item 16, alegoria, item 17, Lenda Amazônica. E ela vem... Senhoras e jurados, alô bandão, atenção nação azul e branca. Hoje, ela se despede desse festival, desse solo sagrado. A rainha mais bela do festival. Dez anos de rainha. Ilumentária do artista Macó e Cardoso. Alô, Marujada. Alô, galera. Vamos reverenciar a melhor rainha do festival. Quando ela seca, ela traz o folclore brasileiro. E tem oito. Oh, rainha do meu coro. Vem dançar, vem dançar, rainha do folclore. Dança, prenaziana, evolui, emociona, com sangue, garra, suor. Ela vem ao som da marujada, das matacas, das violas, das maracas, das abundas. É a mais linda do festival. É a mais linda do festival. Hoje, ela é decidida, é a mais primeira. Alô, galera. Ela dança, canta um negro, negro, lá de no canzar. E a rainha do céu. Chega a dança do terreiro, vem o som do taburá. Vai dançar, vai dançar. Galera, galera. Vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar. Rainha das menda. Que é dança, canta um negro, lá de no canzar. Que lindo! Deus a misturar, Deus ao amor, dá do costume, o jeito, o valor. E tem de número oito. As lágrimas de emoção de uma rainha que tem sangue e suor nessa arena. Rainha do folclore, rainha das rainhas. Rainha das rainhas. Ela que se despede do festival. Eu já tô com saudade de ti, Brenna. Eu já tô com saudade de ti, Brenna. Ela bem ao som, marujada, nas batatas, das filhas, das maracas, das abumas. Vem o balde, vem das filhas, das filhas, das filhas. Começou, menina. Pesando nesse salto sagrado. Vem o da escolinha de arte do cor, o mar caprichoso. E ela vem pra galera. E ela vem pra galera. E ela vem. E ela vem. Aéééééé. Aíéééé. 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 É a rainha do festival. É a rainha, é a rainha do folclore, rainha do folclore, rainha, rainha, a nação azul e branca, toda se curva, toda se curva, a melhor rainha do festival, emocionando. Ela vem de Fran, barucada, vai matar, vai morar, vai morar, vai morar, confesso que eu já estou com saudade. Que Deus possa iluminar seus caminhos. E essa galera te ama. Essa galera te ama. Aplausos para a melhor rainha do festival, Brena Diena Parabéns, Brena Concorrendo ao item de número 13 Tribo indígena E número 20 Coreografia Doare Bom, vocês acompanharam aí agora a despedida da Brena Diena Como rainha do folclore do Boi Caprichoso E como já prevíamos, ela iria se emocionar bastante E fez também todo mundo se emocionar Os tribos do Boi Mombá Caprichoso Bom reverenciar e agradecer a todos os jurados Todos os bailados, senhor jurado Aqui são dançarinos do Palmares São dançarinos da Francesa São dançarinos de Uruti São dançarinos do Mocambo São dançarinos de Santarém Não temos coreografia comprada de outros festivais E nem outros carnavais São dançarinos da Amazônia Da terra É o boi da revolução Viva a festança multicultural Canto, dança, lenda, mito, ponto, rito, força, festa e festa Vem do meio do fogo Quem não aguenta dá licença Quem não aguenta dá licença Viva a revolução, viva o boi bombar caprichoso, o boi negro, o boi negro de Paranjins, viva o boi bombar caprichoso. Parabéns, Nação Azulada. O Magazine de hoje fica por aqui. Amanhã, Ludmila Queiroz volta ao comando do programa. Obrigada a você pela sua companhia. Tenham todos uma semana abençoada. Tchau!